Olá amigos, bem-vindos ao nosso plantão de respostas, onde sempre procuramos trazer temas de interesse e de estudo e de conhecimento para todos nós. E no programa de hoje vamos falar sobre reencarnação. 1. A reencarnação é um processo natural? Sim, a reencarnação é um processo natural. Aliás, devemos considerar a reencarnação como um grande presente, uma grande dádiva de Deus, porque a oportunidade que nós temos, através das sucessivas experiências, avançarmos e chegarmos ao ponto de perfeição, que é para onde o Pai quer que todos nós estejamos em algum momento no futuro. 2. A reencarnação constitui uma necessidade para a evolução espiritual? 3. Sem dúvida. Sem a reencarnação, nós não teríamos como evoluir e crescer do ponto de vista moral e espiritual. É por esse motivo que nós falamos. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para que nós possamos, através das sucessivas vidas, e é muito importante considerar que a experiência no plano físico, e o plano material, ela é fundamental para esse processo de evolução, Deus nos dá essa oportunidade para que nós possamos, aprendendo, errando, corrigindo, aprendendo, e através dessas sucessivas experiências, irmos alcançando a nossa evolução espiritual e moral. 3. A reencarnação é sempre espontânea? Como fica o livre-arbítrio? Muitas vezes, nós, no nosso processo de reencarnação, quando nós tomamos a consciência daquilo que é necessário fazer para o nosso processo evolutivo, digo isso quando desencarnamos e estamos no plano espiritual e nos é dada a oportunidade para reencarnarmos, nós escolhemos aquilo que devemos ter como prova ou como expiação para o nosso processo evolutivo. O livre-arbítrio, ele é fundamental, porque nós escolhemos as provas e depois, muitas vezes, ao enfrentá-las, nós não encontramos as forças necessárias. Então, o livre-arbítrio permite a nós todos que escolhamos as provas e depois, diante delas, nós também façamos a escolha do melhor caminho para superá-las, ou não. 4. Reencarnação e ressurreição têm o mesmo significado? Não. É importante considerar que a ressurreição, como ela é conhecida em muitas religiões, significaria você voltar no mesmo corpo físico, o que é a ciência prova que é impossível. A reencarnação nos ensina que nós, como espíritos, temos a oportunidade de voltar para uma nova experiência física e um novo corpo, que também trabalharemos na sua escolha, nas suas características, tudo para que o processo de reencarnação seja para nós uma experiência, um aprendizado e uma oportunidade de evolução. 5. O espírito tem a opção de escolha do mundo em que deverá reencarnar? Normalmente, se ele tiver mérito para isso, sim. Ele pode pedir, isso está no livro dos espíritos, ele pode solicitar que a prova aconteça em um determinado mundo e se houver o mérito para tanto, sem dúvida ele será atendido. Caso contrário, não. 6. Diante da diversidade de provas da criatura, como explicar a justiça divina? A justiça divina, ela se caracteriza exatamente pelo fato de que nós somos seres criados simples e ignorantes e temos, através do livre-arbítrio, a oportunidade de caminhar nesse caminho da evolução. O que nos ensina a doutrina espírita é que nós fazemos as diferentes escolhas. Escolhas de acordo com aquilo que nos é mais favorável nesse processo de evolução. Muitas vezes, no plano espiritual, quando estamos nos preparando para esse processo de reencarnação e se temos o devido conhecimento, se temos o preparo suficiente para a escolha adequada, assim o fazemos. E nesse aspecto é que reside exatamente a justiça divina, que permite que nós, conhecedores das nossas falhas, conhecedores daquilo que precisamos fazer para nos corrigirmos, daquilo que precisamos fazer para o nosso melhoramento espiritual e moral. Nós fazemos a escolha das provas e depois temos exatamente a oportunidade de ter o sucesso ou não. A justiça divina, ela se caracteriza exatamente pelo fato de que o Pai permite a todos nós que façamos as escolhas e que depois tenhamos exatamente a oportunidade de superar essas provas, superar essas expiações e avançar em nosso processo evolutivo. 7. Ao desencarnar, cessa para o espírito o processo evolutivo até reencarnar novamente? Não. Nós também aprendemos bastante quando desencarnamos e voltamos para o plano espiritual e depois de recobrarmos a nossa consciência, temos a oportunidade do trabalho em benefício do próximo. Temos aí toda a coleção de livros de André Luiz mostrando os diversos e vários personagens que trabalham de uma maneira com muita vontade, com muito amor, com muita dedicação no plano espiritual, no benefício do próximo e com isso também estão evoluindo. Mas é importante considerar que o nosso processo evolutivo acontece quando nós estamos encarnados com as provas, as expiações, as dificuldades que nós enfrentamos no plano material. 8. Todos os espíritos reencarnam o mesmo número de vezes para alcançar a evolução? Não. É importante lembrar. O Pai nos cria ou cria os espíritos simples e ignorantes e dá a todos nós a oportunidade do livre-arbítrio. Alguns utilizam esse livre-arbítrio e escolhem o caminho do bem. Esses que escolhem o caminho do bem certamente superam suas provas num tempo menor e aí chegam num determinado momento onde a reencarnação já não é tão necessária ou pode demorar mais tempo para acontecer. Outros, ao contrário, pelo livre-arbítrio, escolhem os caminhos errados e esses têm, então, a oportunidade, através das sucessivas reencarnações, de fazerem as correções. Tudo de acordo com a individualidade de cada um. 9. Os laços espirituais cessam com a reencarnação das almas? Não. Esse é um conceito que muitas vezes as pessoas têm, mas que não é verdadeiro. Muito pelo contrário. Nós aprendemos, através da doutrina espírita, que as famílias se formam no plano espiritual. Se formam pela afinidade de pensamentos, pela afinidade de gostos, pela afinidade de atitudes. São seres que se amam e têm uma alegria muito grande de estarem juntos. No processo evolutivo, e é natural que isso aconteça, alguns voltam antes, como também acabam voltando para o plano espiritual mais cedo. E exatamente essa afinidade, ou esse encontro que acontece, tanto no plano material quanto no plano espiritual, cada vez mais reforça os laços de afinidade entre os espíritos. Podemos, algumas vezes, estar separados deles, porque estamos encarnados e eles estão no plano espiritual. Mas, pelo pensamento, pela oração e até pelas comunicações, nós temos sempre a oportunidade de estar próximos, como eles também estão próximos de nós, através do pensamento. 10. O espírito aceita a reencarnação de maneira tranquila? Nem sempre. Nós temos algumas situações, por exemplo, a experiência de Sejus Mundo, nos mostra, por exemplo, que ele, antes de encarnar, de reencarnar, teve grandes dificuldades. Por quê? Porque o compromisso dele era com o pai, com quem ele tinha tido uma existência bastante conturbada anteriormente. E, muitas vezes, o espírito, no momento em que ele vai reencarnar, sabendo dessa nova experiência que ele terá com espíritos, com pessoas com quem ele já teve algum tipo de conflito em existências anteriores, faz com que eles, muitas vezes, tenham grandes dificuldades e isso acaba sendo, para eles, uma experiência difícil. Então, nem sempre é tão fácil aceitar. Mas, é importante lembrar que depois, com a experiência, com o conhecimento, com a maior consciência, todos nós vamos percebendo que essas oportunidades são oportunidades para que a gente vá dirimindo todas as dificuldades, que a gente vá tirando da frente todas essas dificuldades que nós temos com pessoas, com espíritos, durante a nossa existência e tudo isso vai contribuindo para a nossa evolução moral e espiritual. 11. Como ocorre o preparo do espírito para reencarnar? Novamente, lembrando a experiência de Sejismundo. quando ele é aconselhado pelo orientador espiritual, que ele comece a se preparar, que ele comece a estar mais tranquilo, que ele comece a pensar que essa nova experiência que ele terá, será para ele uma oportunidade de resgatar um relacionamento conflituoso que ele tinha tido anteriormente e que, a partir dessa experiência, ele poderá seguir adiante, muito provavelmente, com uma existência mais tranquila, com melhor afinidade. Então, é muito importante. E isso acontece através da ajuda do plano espiritual, dos espíritos que trabalham nesse processo, dos espíritos construtores, dos espíritos dirigentes, que eles vão trabalhando para que esse espírito, nesse processo de reencarnação, ele vá se preparando gradativamente para que, na nova experiência, na nova existência que ele tiver, que certamente será ou uma expiação ou uma prova, ele possa superar essas dificuldades com muito mais tranquilidade. Doze. Se a reencarnação é necessária para a evolução, por que tantos espíritos desistem de reencarnar após a sua ligação física? O livro dos espíritos nos mostra que existem muitas encarnações que elas, do ponto de vista científico, elas são encarnações que são complicadas. Nós vemos hoje muitas gerações, muitos processos que, do ponto de vista da medicina, têm poucas chances de acontecer. Normalmente, isso está relacionado a uma aprovação para os pais ou mesmo uma aprovação para esse espírito que ainda não se encontrava totalmente preparado para essa nova existência. Mas devemos nos lembrar, amigos, que tudo o que acontece no universo de Deus é justo. E se segue a vontade de Deus, que é soberanamente bom, temos que acreditar que todas essas situações são para o bem, tanto dos pais ou para o espírito que vai se reencarnar e também segue a justiça do nosso Pai Maior. Agradecemos a atenção de todos e continuamos com esse tema no nosso próximo programa. Música Legenda Adriana Zanotto